O Super Dicas para Super Homens chega à terceira edição. O evento é promovido pela Uninove e pela gestora de benefícios BenCorp. Ele traz exames e recomendações para melhorar a saúde dos colaboradores homens. O objetivo é levar os nossos colaboradores masculinos a repensar um pouco mais a sua saúde, a pensar em ações preventivas para que eles não adoeçam no futuro. Já é a terceira edição que está acontecendo na Uninove e o retorno é muito positivo. As pessoas acabam vindo, aprendendo, se preocupando um pouco mais com a própria saúde e com a busca da qualidade de vida, que é a nossa intenção. Os colaboradores aprenderam a prevenir doenças como o câncer de próstata. Também fizeram exames para medir a pressão, o índice de massa corporal, a circunferência abdominal e o percentual de gordura. Alunas de fisioterapia deram dicas de postura e de alongamentos. Uma nutricionista ainda deu diversas orientações para uma alimentação saudável. A obesidade tem crescido no Brasil, então a importância da reeducação alimentar é isso. Não se privar das coisas gostosas, né? A gente sabe que é gostoso se alimentar bem, comer uma pizza, um churrasco com os amigos, mas saber porcionar, então comer um pouco, uma alimentação variada, equilibrada e com saúde. Essa é a importância que nós estamos hoje falando aqui para os funcionários, de se alimentar da forma correta e praticar atividade física. Achei interessante que a gente agora aprende a se cuidar melhor, se alimentar. A gente descobre coisas que é básica no nosso dia a dia e a gente acaba consumindo de forma inadequada, alimentação, atividade física, que a gente não dá muita importância, mas depois que a gente acaba vendo esse tipo de atividade, a gente vê que algo simples, no nosso dia a dia a gente pode mudar, conceituar e pode ter uma vida mais saudável, uma vida mais longa. Para quem não tem contato imediato com esse tipo de exercício, é bom, porque a pessoa descobre as suas limitações, descobre algo para melhorar seu dia a dia, suas atividades. Exercício contínuo é sempre bom. O Super Dicas para Super Homens não é apenas um benefício para os colaboradores. É também uma chance para estagiários da área da saúde praticarem o que aprendem em sala de aula. Aqui eles treinam atendimento a pacientes e a realização de exames. A gente aprende a lidar com o público, com todos os tipos de público, aprende a falar com esse público, porque na aula a gente não fala, a gente fala com os nossos amigos, não fala com o público diretamente, então a gente acaba aprendendo a fazer isso. Eles conseguem unir tudo aquilo que foi feito na teoria com desenvolvimento prático, quebrando, às vezes, alguns paradigmas, algumas barreiras que, às vezes, pode estar vendo acontecer, visto que muita coisa que está no livro não tem atividade prática. Então essas atividades acabam proporcionando e preparando para o mercado de trabalho também. É bastante importante porque cada funcionário, cada pessoa tem uma personalidade, então elas vão conseguir interagir com todas elas e poder passar a mensagem de quanto uma alimentação adequada, uma avaliação nutricional é importante para a qualidade de vida das pessoas. E depois dessas dicas, os colaboradores já perceberam que tem que se cuidar. Achei muito legal essas atividades e é bom que, às vezes, a gente não tem tempo no dia a dia, né? Por exemplo, hoje descobri que eu estou pré-obeso. Eu sou um exemplo de um pré-obeso, né? Descobri que estou com dois quilos a mais, então, de repente, é um cuidado que a gente tem que ter para evitar, né? Nessa questão da medicina preventiva, cuidar aí da nossa saúde, que a gente pode prevenir, né? Melhor prevenir do que remediar mais tarde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho